Oi, tudo bem meus amores? Aula da Pró Maria e Anderson, segundo Anderson, hoje é segunda-feira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, por quê? Mais uma semana de aula, Anderson, e vamos estar como juntinhos, sempre lado a lado. Vamos lá, mais uma semana de aula para colocar o slide aqui para vocês, porque hoje tem novidade, tá? Aula de número 49, hoje dia é 17, e vamos falar sobre cultura afro-brasileira. Já falamos aqui algumas coisas sobre a influência da cultura afro na nossa cultura aqui do Brasil, e vamos complementar, aprender mais, porque nunca é demais aprender. Nossa aula hoje é aula de linguagem de terceiro ano. Todo mundo pronto para embarcar nessa semana? Anderson, você está pronto? Ele está sempre pronto, gente. Segundo ano, ele está super animado. Acho que foi aquele prêmio da Mega Sena que ele ganhou. Eu saio até na Loto Fácil aqui, esses dias. Vamos lá! Bom, né? Vão ter várias imagens aí bem coloridas, porque isso é até uma característica visual da cultura africana. Bom, a história brasileira possui grande influência da cultura africana e da indígena, que inclusive a gente já falou aqui, né? A gente teve uma semana aí dedicada à cultura indígena. A Pró aprendeu muita coisa, Anderson também. Os negros escravizados, eles incorporaram elementos da sua cultura, né? A sua nova realidade. Então, esses negros, eles saem de lá, do continente africano, de vários países onde eles habitavam, vêm aqui, né? Para o Brasil, e aí eles trazem essa cultura com eles, e obviamente nós fomos influenciados por eles também, né? Que, na verdade, quando eles chegam aqui no Brasil, eles acham muita coisa diferente, até porque a realidade, como diz aí no texto, era completamente diferente. Então, a cultura era completamente diferente do que eles vivenciavam. O que originou uma nova categoria designada pelos historiadores como cultura afro-brasileira. Porque houve essa mistura aí, nesse encontro de culturas, né? E a imagem aí traz vários, na verdade, africanos, de várias faixas do continente. Bom, ao longo dos anos, né? Essa herança histórica, ela foi esquecida e até mesmo negada. A gente vai falar aqui agora com relação ao preconceito, com relação ao racismo e com relação ao respeito. Porque as pessoas, elas são diferentes, né? Até os irmãos que são gêmeos aí, eles são diferentes, eles têm posturas diferentes, pensamentos diferentes. Então, não me cabe julgar o outro ou desrespeitar. Eu posso discordar. Eu posso discordar de Anderson, certo? Anderson, ele pode discordar de mim, mas eu não posso, em hipótese alguma, tá? Faltar com respeito. Então, eu posso dizer, Anderson, eu não concordo com você. Mas, eu não posso faltar com respeito por conta de tom de pele, por crença religiosa ou por qualquer outra coisa. Eu preciso respeitar, tá? O meu semelhante, né? Então, vamos lá, nossa aula. Lembrando sempre sobre respeito à diversidade, tá bom? Bom, no entanto, né? Cada vez mais tem se buscado contar essa parte da história. Até porque é uma história riquíssima, né? A gente vai aprender aqui durante essa semana aí, se a gente pudesse, poderia falar aqui sobre um mês inteiro, um ano inteiro. E ainda assim, a gente teria história pra contar. Porque ela é muito importante para a construção da nossa identidade, da identidade brasileira. E aí, às vezes, assim como a cultura indígena, a gente passa despercebida e faz, sério? Não acredito. E aí, a gente vai descobrindo, juntos aqui, né, nós, que existe muita coisa que vem de influência africana. Certo? Vamos que vamos. Bom, uma das principais características, né, da cultura afro-brasileira, é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. Ou seja, né, o Brasil, ele é enorme. Vocês sabem disso, né? É um dos maiores países aí do mundo. E não existe a cultura, né, afro-brasileira. Ela é igual aqui na Bahia, ela é igual no Maranhão, que vai ser igual, por exemplo, no Ceará. Não, ela é diferente, homogênea. Quando a gente vai bater um bolo e diz assim, olha, tem que ser homogênea, tem que ficar uma mistura homogênea, igual. Não, a cultura afro-brasileira, ela não é igual em todo o território brasileiro, tá? Um exemplo é que nós aqui curtimos o quê? Muito mais o axé, não é isso? Já o pessoal lá do Maranhão é mais propagada para o reggae, ó. Então, são o quê? Influências, né, mais africanas e são o quê? Distintas, que comprova, na verdade, essa falta de igualdade, de homogeneidade, tá? Cultural. Vamos lá, imagem bem bacana, porque ele traz várias coisas que são da cultura. O dendê, o fubá, a quitanda, né, o cafuné, o dengo, o cachimbo, o candomblé, o axé. E assim, vocês vão descobrindo aí várias características. Só ler rápido, Andressa, pra você? Não? Então, vamos lá. A origem distinta, né, dos africanos, porque a gente fala assim, África. Automaticamente, algumas pessoas pensam, e pensam errado, que África, ela é um país. Na verdade, eu tô falando do continente africano. Mas, pró, o que é um continente? É a junção de vários países. Então, estamos aqui, hoje, na América do Sul, que é a junção dos países que ficam ao sul da América, certo? América do Norte, Estados Unidos, Canadá. América Central, são outros países. Fica aí também uma boa pesquisa pra vocês pesquisarem esses continentes. Então, a África é um continente, continente africano. E dentro do continente africano, existem vários outros países. Mas, teremos uma aula, que eu acredito que é a aula de amanhã, que nós vamos falar aí sobre isso. Mas, fiquem calmos, tá? Bom, a origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil, forçou-os a aproximações e adaptações para que suas práticas e representações culturais, elas sobrevivessem. Como assim, pró? O que foi que aconteceu? Eles chegam aqui no Brasil, chegam como escravos, né? E aí, vocês imaginam, escravos, tá? Eles não eram bem tratados, eles eram tratados como animais, de uma forma muito errada. E aí, o que é que acontece? Eles começam, na verdade, a tentar assimilar a cultura deles ao que já existia aqui, para que isso sobrevivesse. E aí, a gente vai falando sobre isso no decorrer dessa semana. Hoje, não, né? Hoje, a gente tem a liberdade para poder, na verdade, cultuar o que se quer, as representações culturais que a gente ia desejar. Mas, há 500 anos atrás, isso aí não existia. Há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, isso aí não existia. Tá? Essa imagem é lindíssima, lindíssima. Fecha de tanta bárbara aí. Bom, as manifestações rituais, né? As manifestações rituais e costumes africanos eram proibidos. Por quê? Porque nesse período de escravidão, né? O que reinava, na verdade, reinava na forma figurativa, era o catolicismo. Tá? Então, o que se pregava aí eram as religiões, na verdade, cristãs. Então, esses rituais e costumes africanos, eles não eram bem vistos. E eles eram proibidos. E as pessoas que o fizessem, elas eram punidas, né? E só deixaram essas pessoas de serem perseguidas, pela uma lei, na verdade, da década de 1930, gente. De, ó, 1500 e alguma coisa até 1930, é muito tempo. 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, só em 1930, as pessoas estavam livres, na verdade, pra terem as suas manifestações, rituais e costumes africanos, sem precisarem ser perseguidas ou punidas. Tá? É bem triste. Então, assim, eu trouxe essa imagem aí pra representar a felicidade de alguém que pode comemorar aquilo em que ela acredita. Tá? Vamos lá. Assim, elas passaram a ser celebradas e valorizadas, né? Até que, em 2003, é promulgada, palavra bonita, né? A lei que diz assim, ó, promulgada, agora pode, agora tá certo, tem uma lei. A lei, né, de número 10.639, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E essa lei, na verdade, ela exigiu que as escolas brasileiras de ensino fundamental, no caso, vocês aí que estão assistindo a minha aula agora, e médio, né? Que é quando você chega lá, ai, que você cresce, você chega no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tem em seus currículos o ensino da história, o quê? E cultura afro-brasileira. Então, agora é lei, e as escolas, elas precisam ensinar isso aí. Por que que se precisa ensinar? Porque isso faz parte da nossa história e não pode ser apagada, né? Então, assim, é lei também o ensino, né, da história e da cultura indígena, assim como também é lei o ensino, né, da história e da cultura afro-brasileira, certo? Então, é importante, e por ser importante, é lei, tá? Devemos ressaltar que as regiões mais povoadas, né, com a mão de obra africana foram Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Percebam que são regiões que estão aonde? Próximo ao quê? Ao oceano. Por quê? Porque nesse período, né, o período da escravidão, não existia carro, assim, como a gente tem hoje. Então, era de difícil acesso essa região do interior do Brasil. Então, eles ficaram mais ali naquela parte que dava para você se locomover com facilidade, certo? Então, nesses locais aí, a gente vai conseguir ver, tá? Com maior facilidade. O que não quer dizer que no restante do país, ui, bate na minha boca, que no restante do país não exista. Existe mais, né, essas aí são bem mais visíveis, digamos assim. Bom, a Pró trouxe uma imagem aqui, né, que são de escravos negros, que estão trabalhando, e que era só o que eles faziam, eles não tinham direitos. Porque escravo, gente, não possui direitos. É triste de se ouvir, mas é isso aí. A cultura afro-brasileira, né, que a gente está falando aí no decorrer dessa aula, é parte constituinte da memória da história brasileira, né, porque não tem como a gente dizer assim, não, ah, não temos influências, temos sim, muitas e muito importantes, né. Ela compõe os costumes e as tradições. A mitologia, você sabia? Que o continente africano possui mitologia, possui folclore, a língua falada e escrita, né, são vários idiomas que inclusive a gente também vai falar na próxima aula, a aula de amanhã, a culinária, a música, a dança, a religião, enfim, o imaginário cultural brasileiro. Então, assim, vários costumes que vieram de lá, né, a gente pode conseguir visualizar em tudo isso aí que a Abra falou com vocês agora. Essa imagem também é bem bonita. E são... desenhos bem bonitos, né. A influência afro-brasileira, né, está em expressões como samba, carimbó, machixe, maculelê, maracatu. Você já ouviu alguma dessas palavras, Anderson? Já? Eu também já ouvi várias. E vocês, meninos, já ouviram? Ó, ops, essa vida que a gente não sabe, Anderson, por favor, a gente se move aqui embaixo, escrever quem já viu isso aí, né. Eles utilizam instrumentos variados, né, com destaque para afoxé, atabaque, berimbau e tambor, que são instrumentos característicos aí, né, da cultura afro. Vamos lá. As expressões musicais são também corporais, né, e elas refletem, né, nas formas de dançar, como no caso do maculelê, que é uma dança folclórica brasileira, e do samba de roda, uma variação, né, musical do samba. Mas vamos voltar aqui. Esse aqui é o maculelê, tá? A imagem. E aqui, todo meu amor, para a Quixabeira da Matinha. Já ouviu, Anderson, a Quixabeira da Matinha? Eu também já ouvi muito. É, samba doce, pega aí sua viola. É, samba doce. Um beijo para a Quixabeira da Matinha, né, para dar um meu coração para vocês, tá? Dona Chica aí do pandeiro para Buda. Bom, temos outras expressões de música e dança, né, como as danças rituais, né, o tambor de crioula, que é essa imagem que a Pró trouxe aí para vocês, e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano, que foi aquela comparação que a Pró fez entre Bahia e Maranhão, né, que aqui para a gente, a expressão musical dessa cultura afro-brasileira, para a gente, é muito mais pesado o axé baiano, né, a gente está aqui na Bahia, mas o pessoal lá, um pouquinho para cima do Nordeste, Maranhão, tem o quê? O samba reggae. E a gente tem uma imagem, né, do tambor de crioula. Vamos aqui. Finalmente, né, Anderson, merece um destaque especial, quem, quem? A capoeira, que eu sinceramente queria dizer o seguinte, eu queria... Como é a capoeira, Anderson? Assim? Aqui é vivendo e aprendendo, viu, gente? Eu prefiro o negócio na mão, que eu acho que eu me movimento menos e fica menos feio na cama, né, mas tudo bem. Vamos lá. Finalmente, gente, merece um destaque especial a capoeira, né? Todo mundo aqui, eu acredito, já tenha visto aí capoeira. Algumas escolas, né, a escola que a Pró trabalhava lá no Lídia de Santões, tinha aula de capoeira, e a sua escola tinha... A escola que você trabalhava tinha, Anderson? Aí algumas escolas têm aula de capoeira, sim. Ela é uma mistura de dança, música e artes marciais. Ela foi proibida no Brasil, né, durante anos. Por quê? Porque, eu vou dizer o que eu sei, o que eu aprendi, né? Diziam que os negros faziam de conta que estavam dançando, mas quando, na verdade, era uma arte marcial, e eles acabavam meio que por machucar os não escravos, né, as outras pessoas, em lutas, né, corporais aí. Só que a capoeira, ela é tão importante que ela foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2014. O que é um patrimônio cultural imaterial? Você lembra dessa aula, Anderson? Lembra, muito bem. Que é o quê? Aquilo que é importante, mas que a gente não consegue o quê? Pegar. Por quê patrimônio cultural? Porque é característica da cultura, então a gente vê a capoeira e a gente já pensa, poxa, cultura afro-brasileira, e a gente não pode o quê? Pegar. A gente não vai, ai, comprei a capoeira aqui, vou levar pra casa, não tenho como. Ai, capoeira! Não. É por isso que é o quê? Imaterial, tá? Vamos lá. Lindas! Vamos falar, que a própria falando, né, sobre várias coisas, e sobre mitologia, sobre lendas também a gente falou, mencionou, sobre tradição, sobre religião. Foi fazendo um apanhado geral, né, pra gente começar aí essa semana, a gente desluxar essa semana, né, com esse tema novo, e a gente vai falar agora sobre lendas. Né, então assim, o nosso folclore aí possui várias lendas, né, e aí, mas afinal de contas, o que é lenda? Você já parou pra pensar, Anderson, o que que será lenda? E aí você fica, o que que será lenda? O que que é mitologia? É meio confuso, se parece muito as duas, então vamos lá. Lendas, né, são narrativas, transmitidas oralmente, né, pelas pessoas, então é o que é a tradição oral, é a informação que você vai passando de um pro outro, né, o que que é essa tradição oral? Por exemplo, quando eu era piquititica, os meus responsáveis, no caso a minha tia, falava sobre um tal homem do saco, isso é tradição oral, né, você meter medo em criança. Então, o que é mais a tradição oral? São coisas que não estão escritas em livros, são histórias que são contadas o quê? De um pra outro. Lembra que eu falei pra vocês sobre a igreja Senhor dos Passos? Sobre aquela história dos vidrozinhos na igreja Senhor dos Passos? Então, assim, eu, a Pró Maria, particularmente, nunca viu isso escrito em lugar nenhum. Ela ouviu, né, quando ela estava na universidade, ela ouviu sobre isso. Uma professora dela, beijo pro Selma, de história da arte. Então, ela ouviu sobre essa informação e ela passou adiante pra vocês. Isso é o que é história oral, tá? Então, vamos lá. As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, tá? Os indígenas, por exemplo, eles possuem várias lendas. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir várias lendas indígenas. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários, né? Misturam a história e a fantasia. Então, isso são lendas, né? Você misturar as duas coisas. O que é real, né? Aquilo que a gente sabe que pode ter acontecido com o imaginário. E assim, quando juntam os dois, se formam o quê? A lenda, tá? Eu acho que eu fui clara, mas se vocês tiverem dúvida, podem perguntar pro professor de vocês, tá? Mitos, né? Aqui são mitos de verdade. Fiquei claro. Mitos, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos, né? Para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Então, não existia uma explicação científica. Então, se explicava esses fenômenos da natureza, trovão, né? Tempestades, terremotos, com o quê? Com mitos, né? Os mitos se utilizam de muita simbologia. Personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Quem já ouviu falar aí sobre Zeus, Hércules, quem assistiu aí, Percy Jackson, né? Que é um filme que traz muito sobre mitologia. Então, existe também a mitologia o quê? Africana, né? Do continente africano. Então, vamos lá. Vamos aqui só para uma historinha, um videozinho rapidinho, tá? Para vocês, contando aí um pouco, né? Sobre lendas africanas. Olá! Hoje é dia de história e também de cara nova aqui no baú. Pois é, estamos nos remodelando. Espero que vocês gostem. mas vamos ao que interessa. Vamos ver o que é que tem dentro do baú. Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Me diga, menina, o que tem nesse baú? No baú da Camilinha não tem rabo de tatu. Rabo de tatu, vocês sabem que não tem, né? Tem não, né? Mas sabe o que é que tem? O que é que tem? Histórias! Sabe o que é que tem por lá? Por lê, lê, por lá, lá. Tem história, eu vou contar. Dizem lá na África que há muitos e muitos anos aqui na Terra não havia história alguma. Todas pertenciam a Niame, o deus do céu, que as guardava dentro de um baú. A Nancy, o deus aranha, achava a vida sem histórias muito sem graça e um dia decidiu que teria todas as histórias para si. Ele, então, teceu uma teia de prata do chão até o céu. Chegando lá no céu, mandou que chamassem o deus Niame. Quando o Niame viu aquela aranha, perguntou logo o que ele queria. A Nancy, então, explicou. Quero as histórias desse mundo pra poder disseminar É meu desejo mais profundo Quero histórias pra contar Por isso é que eu estou aqui a me pedir pra espalhar Niame achou graça Um ser tão frágil como um aranha querendo seu baú de histórias Disse a Nancy que o preço a pagar seria muito alto Mas a Nancy estava decidido Disse que faria qualquer coisa pelo baú das histórias Então, Niame lhe disse Ah, para conseguir o baú das histórias você vai ter que me trazer Primeiro, o cego o leopardo de dentes terríveis Depois, Memboro o maribondo que pica como fogo E por último Moatia a fada que homem algum jamais viu A Nancy disse que traria tudo aquilo e ainda sua mãe Lanise Al Depois, desceu de volta sua teia de prata do chão até a terra Sua primeira providência quando chegou aqui foi ir para a floresta procurar o cego o leopardo de dentes terríveis Não demorou muito para que ele aparecesse O cego vendo uma aranha preparou-se logo para atacar Mas a Nancy sabia qual era o ponto fraco de o cego O leopardo adorava jogos Então, lhe sugeriu Você pode até me devorar Mas eu sugiro que antes a gente faça um jogo Eu te proponho um desafio se você quer me devorar Eu vou te amarrar com esse fio e depois vou lhe soltar E se você for mais veloz com esses nós vai me matar A Nancy sugeriu para o cego que eles fizessem esse jogo Pegariam um pedaço de cipó e amarrariam as pernas do adversário Quem fizesse em menos tempo ganhava O cego que adorava o jogo não pensou duas vezes e aceitou Mas a Nancy começou a brincadeira Então ele pegou o cipó e amarrou as pernas bem amarradinhas do leopardo Depois que viu que o cego estava bem preso o pendurou numa árvore e disse Agora, o cego você está pronto para encontrar com o Neyami o Deus do céu Bom Agora a Nancy precisava capturar-me embora o maribondo que ficava como fogo Pensou então como faria isso e teve uma ideia A Nancy pegou uma cabaça e encheu de água e assim ele foi até a casa de Mambora Quando chegou lá jogou um pouco de água em si mesmo e outra parte dentro da casa do maribondo e gritou E essa chuva que não passa veio para inundar Mas trago aqui uma cabaça pronta para lhe salvar É só entrar nesse momento o sofrimento vai passar A Nancy começou a gritar que estava chovendo muito lá fora e que a casa do maribondo poderia ser inundada e disse que estava com uma cabaça onde o Imbora poderia se proteger O maribondo não pensou duas vezes pulou para dentro da cabaça A Nancy muito esperto fechou a cabaça amarrou num galho na árvore e disse Agora Mamboro você está pronto para encontrar o Neami o Deus do céu Só faltava capturar Mottia a fada que homem algum jamais havia visto Ele ficou pensando como faria isso e teve uma outra ideia A Nancy então pegou um pedaço de madeira e esculpiu uma boneca depois passou cola nela inteira e colocou a boneca embaixo de um flamboyant onde as fadas costumavam dançar Ao lado dela deixou um prato de inhame assado pegou um pedaço de cipó amarrou na cabeça da boneca segurou na outra ponta e ficou escondido atrás de uma moita Agora eu pego uma boneca e passo cola devagar depois uma corda bem esperta e amarro no coca pois pra vencer essa disputa uma arapuca vou armar não demorou muito pra que as fadas africanas chegassem dançando como só as fadas africanas sabem dançar Moatia então se aproximou daquela boneca e vendo aquele prato de inhame assado ela que estava morrendo de fome perguntou se poderia comer um pedaço a Nancy que estava lá atrás da moita escondido segurando uma ponta do cipó puxou pra que a boneca balançasse a cabeça Moatia então se deliciou com todo o inhame e no final agradeceu a boneca mas ela ficou lá parada imóvel sem dar nenhuma palavra claro Moatia achou muita falta de educação daquela boneca não dizer nada então se aproximou e disse de novo obrigada mas a boneca claro permanecia imóvel Moatia então chegou perto dela segurou-a e disse obrigada mas nessa hora ela percebeu que as suas mãos ficaram grudadas na boneca ela então agoniada tentou se livrar dela colocando os pés mas só ficou ainda mais presa a Nancy então saiu de trás da moita pegou Moatia que estava grudada na boneca amarrou-a no galho da árvore junto aos outros e disse agora Moatia você está pronta para encontrar com o inhame o deus do céu pronto a Nancy já tinha as três coisas que ele precisava para conseguir o baú das histórias foi então até a sua casa e chamou a sua mãe Lanisiá para lhe acompanhar até o céu quando chegou lá no céu mandou que chamassem Niam ele vendo aquele deus aranha com todas aquelas coisas não acreditou no que estava acontecendo Niam então ordenou que trouxessem o baú das histórias e disse agora todas as histórias deverão ser chamadas de histórias de Anance e ainda disse mais cantem em seu louvor histórias de Anance histórias de Anance Anance então desceu com o seu baú de histórias por uma outra teia de prata até a terra quando chegou em sua aldeia abriu o baú e nessa hora as histórias se espalharam pelo mundo vindo chegar até aqui histórias de Anance 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 essa história é uma lenda africana que se chama o baú das histórias e aí o que vocês acharam ele traz aí uma lenda para vocês verem mas pesquisem sobre mitos mitologia africana aí para vocês descobrirem na verdade histórias lindíssimas tanto quanto essa daí tão fofinha com várias musiquinhas a gente aqui olha só tá e vamos lá Anderson está com cara já de cansado gente só porque a aula hoje foi um pouquinho mais longa vamos lá lavem as mãos tá meus amores ó lava uma mão faz um ritmozinho mais animado lave a mão lave a mão lavem as mãos tá usem álcool em gel deixa eu pegar aqui o linguarudo do Anderson não fale álcool em gel ainda bem que o teu fone está fechado ó e máscara tá se cuidem tá fiquem bem guardadinhos aí que eu e Anderson estamos bem ansiosos né para encontrar vocês bem de pertinho não esqueçam de marcarem a gente né nas fotos de vocês aí assistindo tá um beijo no coração e até a nossa próxima aula cheiro meus amores não esqueçam de